Da Larissa, eu vou conversar agora com a Ariane Bittencourt, porque a gente segue falando de saúde e pacientes internados em unidades de terapia intensiva, vão poder receber visitas, né, depois de mais de dois anos suspensas por conta dos protocolos sanitários da pandemia da Covid-19, essas visitas foram liberadas, então a Ariane Bittencourt traz os detalhes pra gente, né Ariane, uma ótima noite pra você. Tudo bem, Narla? Boa noite a você e a todos que assistem ao DF Record. Pois é, a gente tinha suspensas, tinham sido suspensas, na verdade, as visitas a esses pacientes internados em unidades hospitalares e até mesmo nas UTIs positivados pra Covid-19. Essa suspensão tava valendo desde março de 2020, justamente visando aí tentar de alguma forma frear o avanço da pandemia e agora com essa nova portaria que foi publicada no Diário Oficial de hoje, ela deixa de valer e voltam a ser permitidas essas visitas a esses pacientes. É claro que existem alguns critérios, né, por exemplo, existe a orientação de que esses visitantes estejam com máscara durante todo o período da visita e também a orientação de que pessoas com sintomas respiratórios não sejam aí, não façam visitas a quem quer que seja, não vão ao hospital a menos que seja aí pra que elas mesmas possam ser atendidas. Novidade que chega porque, de acordo com o governador Ibanez Rocha, a gente tá agora num momento de mais controle da pandemia que já permite esse afrouxamento de mais essa medida, Narla. E quais as informações que você tem aí, Ariane, sobre essa questão do controle da pandemia aqui no DF? Vamos começar então falando de vacina, né, até essa quarta-feira, de acordo com a Secretaria de Saúde, foram aplicadas mais de 6 milhões e 86 mil doses de vacinas contra a Covid aqui no Distrito Federal. Mais de 90% da população do DF já iniciou o ciclo vacinal ou recebeu então a dose única da vacina contra a Covid e 83,47% do pessoal daqui já tomou a segunda dose ou também a dose única. Números da Covid neste momento, nas últimas 24 horas, foram registrados 172 novos casos da doença por aqui, não houve registro ou notificação de mortes e a taxa de transmissão está em 0,82. A gente lembra que o índice confortável de mínimo controle da pandemia é sempre abaixo de 1, mesmo aí com as festividades de carnaval fora de época, de feriado, a gente se manteve assim e o índice agora é de 0,82. Eu volto com você. Graças a Deus e a vacinação, né, Ariane? Obrigada pelas suas informações.